O assunto não poderia ser outro. Barragem de Rejeitos, Fundão e Santarém, na cidade de Mariana, Minas Gerais. Balar, você conhece o assunto melhor do que eu. Erro do governo ou erro da empresa? Ou de ambas? Ronaldo, o acidente aconteceu, já é um acidente anunciado. Não no caso específico da Samar, mas no caso geral de mineração. Não foi a primeira barragem que estourou e nem vai ser a última. Houve um erro, houve uma falha. Talvez engenharia, não sabemos. Os responsáveis pelo projeto da barragem, do alteamento que foi feito, que estava sendo feito. Isso os peritos, todo o trabalho técnico vai mostrar quem são os responsáveis. Em nome da EME, você que fala por ela e eu em nome da Ponto Técnico, apresentaram as nossas condolências às pessoas todas, de Bento Rodrigues, pela questão de mortes, mortes de animais, animais domésticos, dos peixes do Rio Doce, questão escolar, a questão da água. São muitos problemas. De qualquer maneira, aconteceu o acidente, a gente não sabe agora o motivo, mas a recuperação, o atendimento da empresa e do próprio governo, seja o governo estadual ou o governo federal, foi muito lento. Foi um acidente gravíssimo, a mídia está mostrando isso, as pessoas que já foram lá viram. Foi um acidente de proporções internacionais e realmente nós, principalmente o poder público, está devendo. Nós não vimos ainda uma posição firme, nem da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nem da FEAM, nem do IGAM, nem do IEF e nem do COPAM. Nós tivemos esses dias com a ministra do Meio Ambiente, com a ministra Isabela, ela ainda não tinha ido à Mariana para vê-la aos socorros. Ela teve uma justificativa que a Coordenadoria Nacional de Defesa Civil não tinha liberado a ida dela lá. Eu queria salvar nesse atendimento dos poderes públicos, estadual e federal, a atuação da Prefeitura de Mariana. Essa tem estado presente o prefeito lá e o secretário de Educação também. Isso aí foi um fato, mas nós temos que registrar que essas falhas, Ronaldo, também se devem à impotência do órgão ambiental. A forma, o que nós estamos defendendo, que é a mudança de metodologia de licenciamento ambiental, porque da forma que está, não funciona, não resolve, está mostrando isso aí. Então, essa metodologia, essa rediscussão da legislação ambiental, da forma como os órgãos têm que se posicionar, a estrutura do sistema estadual do meio ambiente tem que ser revista. Eu quero lembrar que na reunião de 29 de outubro de 2013, a Ponto Terra se fez presente como membro da Unidade Regional Colegiada da Rio das Velhas e votou pela abstenção. A Ponto Terra e o Ministério Público Estadual foram as duas únicas entidades que não votaram a favor da licença de ampliação desse alteamento da barragem do fundão. Mas lá, para terminar, você foi diretor da FEAM durante muito tempo. Antigamente, vocês eram mais rígidos do que atualmente, não? Antigamente, nós fechamos várias empresas por problemas de falhas de barragem, inclusive de outras barragens que estouraram. Nós tínhamos realmente uma autonomia. A FEAM tinha uma certa autonomia para atuar, o que nós não temos hoje. Tiraram, inclusive, a competência da FEAM de fiscalizar e licenciar. Você já viu alguma licença ser indeferida no COPAN? Não. Então, eu acho que é uma coisa séria. As reuniões do COPAN têm que voltar a ser técnicas, o que não está acontecendo hoje. Tchau. 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 Tchau.